O que você está fazendo aí? Ei, o que você está fazendo aqui menina? O que você está fazendo? Minha mãe, ela entrou ali. Quem? Minha mãe, ela pediu pra mim me esperar. Tua mãe pediu pra você esperar aqui? Sim. Você veio com ela aqui? Onde que você mora? Mas está frio. O que você está fazendo aqui? Onde que tua mãe está? Tua mãe, ela entrou ali. Você tem certeza? Vê se tem alguém aí, Vareco. Não tem nada aqui não. Não tem nada não aqui. Você tem certeza? Sim, tio. E agora, Vareco? Não vá sozinho não, Vareco. Presta atenção, Vareco. Tem que ir. Está estranho isso aqui, mano. Vai ter que chamar a polícia. Você tem certeza? Vareco, é uma menina, pô. Olha, vivinha, vivinha, vivinha. Pega pra você ver, ó. Vivinha. Tio, aconteceu alguma coisa com a minha mãe? Não aconteceu nada? Você tem que me dizer. Você tem certeza que tua mãe está aqui? Sim, ela só pediu pra me esperar. Com esse frio, cara. Com esse frio, velho. Por que que ela não te levou lá pra dentro? Por que que ela não te levou lá pra dentro? Não sei. Meu, você está faz tempo sozinha aqui? Sim. Oh, faz o seguinte, mano. Ué, fica com ela aqui. Eu vou descer com o Vareco e chamar a mãe dela. Só que, ó, presta atenção. Qualquer coisa você grita. Fechou? Calma aí, foi. Vai, vai. Oi. Ela foi pra cá? Sim. Você tem certeza? Olha. Vai de boa, mano. Vai de boinha. Vai de boinha. Vai de boinha. A mãe dela está aqui, mano. A mãe dela... Vem aqui, vem aqui, vem aqui. A mãe dela está fazendo algum ritual aqui dentro. É isso, mano. A mãe dela veio fazer ritual, mano. Eu estou pensando em outra coisa. Mas e quem que vem e traz o filho, mano? Eu estou pensando em um negócio que eu não quero nem pensar, mano. Ô, Wesley. Pergunta pra ela como que é o nome da mãe dela. Como é que... Pergunta pra ela. Como é que é a nome da tua mãe? Não, pergunta pra ela aí. Depois você grava. Como é que é a nome da tua mãe? É. Beatriz. Certeza? É Beatriz, Vareco. Beatriz. Ô, Beatriz. Ô, Beatriz. Beatriz. Ô, Vareco. Vem aqui, mano. Não, está estranho, mano. Ô, Beatriz. Ô, mano. Essa mulher veio fazer algum ritual, mano. Beatriz. A gente está com a sua filha ali na estrada. Ô, Beatriz. Ô, Beatriz. Olha bem, mano. Olha bem. Ô, Beatriz. Ela não está me cheirando bem isso aqui, mano. Cara, sabe quando o negócio... Ô, viado. Pensa comigo, Vareco. Sabe quando... Quando você... Você está pressentindo que tem alguma coisa errada? Eu estou com esse pressentimento, cara. Ô, Beatriz. 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 Vai lá. Vai lá, homem. Beatriz. Vai lá, vai lá. Desgrama é essa, Manu. O que é aquilo, Vareco? Ô, Beatriz. Uma corda ali. Cadê uma corda ali? Não, mano. Não é essa corda não, não, mano. Cara, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nada tenha acontecido, meu Deus do céu. Proteja essa criança, meu Deus. Trai-me em luz, meu Deus. Que nada de ruim tenha acontecido com a mãe dessa criança, meu Jesus. Pelo amor de Deus, meu Deus. Tenha piedade, cara. Mano, é uma forca, viado. É uma forca, mano. Cara, eu não acredito nisso, viado. Não, mas... Mano, isso aqui não é recente, mano. Essa mulher veio fazer algum pacto aqui, mano. Ô, Beatriz. Dona Beatriz. Apareça. Ó, Vareco. Ela está aqui, mano. Ela veio fazer algum ritual. Ela está aqui, ó. Essa corda ali está podre. Então, a mãe dela está aqui hoje. Isso aqui não é de agora. Então, a mãe dela veio adorar alguma coisa aqui, mano. Tá fedendo, pô. Tá, é o que eu estou te falando, mano. Foi a mãe dela que pendurou esse vestido aqui, mano. Eu tenho certeza. Não, eu vim aqui. Sai da mata, velho. Sai da mata. Viu? Vamos ponhar lá dentro do carro. Vamos ponhar lá dentro do carro. E vamos trazer o Wesley para ver isso aqui, mano. Só para ver o que ele fala. Vamos. Vamos lá, mano. É para cá? É para cá que sai? Não, mano. Vamos chamar o Wesley, mano. Você perguntou o nome dela, Vareco? Ela falou? Como é que era o nome da menina? Elizabeth. É para cá a saída? Vamos chamar o Wesley, mano. A mãe dela está por aqui. O que que... Você tem alguma conclusão para tirar disso? Você tem alguma conclusão ou não? Tá, a impressão, assim, eu não sei se é a mãe dela, mas alguns... Tirou a vida dela. É para cá a saída? Vou ponhar lá no carro, Vareco. O que que você acha? Wesley? Você precisa ver alguma coisa ali embaixo, mano. Urgente, velho. Você precisa ver alguma coisa lá embaixo. Eu encontrei a sua mãe. Vamos ficar ali no carro? Ela já vem. Cuidão. Eu vou sentar lá no carro ali, Wesley. Eu já te mostro, cara. É melhor você ver o que eu achei. Isso aqui não está. Lata de cerveja, mano. Lata de cerveja. Como é que é seu nome mesmo? Elisabeth, né? Elisabeth. Está tudo bem, tá? Ó. Eu sou o Jordi, o Vardec, o Wesley. Nós não vamos fazer mal para você. Mas você senta ali no carro fazendo um favorzinho? A tua mãe está bem. A gente encontrou ela. Senta. Fica sentadinho aqui, tá bom? Fica sentadinho aqui, tá? Viado. Vai chocar no bagulho. Wesley. Mano, você vai chocar no que eu achei, mano. Cara, você não sabe o que eu achei, mano. Mano, não tem. Mas o que você viu, homem? Vamos lá, eu vou te mostrar. O que você viu, homem? Eu vou te mostrar, mano. Cara, não tem como eu te falar, Wesley. É uma coisa que você vai chocar, mano. Eu acho que a mãe dela está fazendo um ritual aqui embaixo. Cara, você viu, mano. As pessoas veem, mano. Quer passar na minha frente e ir, Vardec. Ou o Wesley. Vai o Wesley na minha frente. O Vardec vai cuidando. Mano, eu estou te falando, mano. Tem um negócio muito sinistro lá embaixo, cara. Vai indo. Será que ela vai ficar bem no carro, Vardec? Não, reto. Vai reto. Vai reto. 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 Aqui, ó. Calma aí. É para a direita agora, Vardec? Para a esquerda. Não, calma aí. Vai reto ali, ó. Leve ele lá, Vardec. Eu cuido as costas de vocês. Eu estou com medo, mano. Eu estou tudo arrepiado, mano. Estou tudo arrepiado, cara. Tudo de, mano. Mostra para ele lá, Vardec. Você vai ver, mano. Eu não vou te adiantar nada. Você vai olhar e vai me dizer o que você está achando daquilo. O que você acha disso ali, mano? Vai indo, vai indo, vai indo. Vai lá bem pertinho, mano. Você vai ver. Você vai ver, cara. Estranho, mano. Não é sangue, mano. É sujeira. Olha isso aqui, ó. Não é isso, Wesley. Eu quero que você veja aquilo ali, ó. Não é uma corda, mano. Vem aqui, ó. Não, olha o cheiro, mano. Vai lá e dá uma cheirada. Como é que era o nome da mãe dela? Beatriz, né? Beatriz! A gente está com a sua filha ali no carro, tá? A Elizabeth. A Elizabeth, a gente não quer... A gente não quer assustar. A gente só estava passando na estrada e viu ela na beirinha. Você conhece esse vestido? É da minha mamãe. Tua mãe estava vestindo esse vestido. Você tem certeza que a tua mãe estava vestindo esse vestido? Sim. Você tem certeza? Você não está brincando comigo? Não vou apontar a arma para ela, mano. Ela é só uma criança, mano. Mas... Quantos anos você tem? Nove anos, mano. Tua mãe entrou nessa mata. Você tem certeza? A tua mãe entrou nessa mata. Você tem... Mora você e quem na tua casa? Só você e sua mãe mora quem na tua casa? E agora, cara? Não precisa você ficar com medo. Você saiu do carro por quê? Você estava com medo? Não precisa você ter medo. A gente só quer entender. A gente só vai te levar para casa com segurança. Guarda, me dá uma ideia. Wesley, me dá uma ideia, mano. Eu estou nervoso, cara. Olha isso aqui, cara. Eu estou nervoso, cara. Eu não vou... Eu não sei, mano. Não consigo nem falar, mano. Wesley, dá uma ideia. Guarda, o que nós fazemos? Vai ter que procurar a mãe dela, mano. Mas uma situação nessa aí. Eu não quero passar. Eu vou chamar a polícia, mano. Vai ter que chamar a polícia? Eu estou com frio. Eu já te levo no carro. Eu estou sem blusa. Mas calma, calma. Relaxa. Vareco, me dá uma ideia, mano. A mãe dela ia tirar a roupa e ia estar pelada no mato? Como isso, Vareco? Como isso? Deixa eu dar essa blusa para ela. Tá. Vê essa blusa. Faz muito tempo que você estava na estrada? Sim. A mãe dela tirou a roupa, mano. Por que que a mãe dela tiraria a roupa? Mas se você não, eu não acho que não, mano. Cara, não tem marca de sangue, mano. Não tem. Não tem. A mãe dela está aqui, mano. Não tem. Eu vou ficar louco, mano. A mãe dela que amarrou, cara. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Vê essa blusa. Como que a mamãe faz isso, cara? Como que a mamãe tem coragem de fazer isso, Vareco? Meu carro disparou a alarme. Fica com ela aí. Fica com ela aí. Cara, isso é espírito, Vareco. Cheguei aí. Quem tá aí? Quem tá aí? Galera, que merda. Pô, galera, não quer funcionar meu alarme. Quem tá aí? Galera, meu alarme não quer funcionar, galera. Quem tá aí? Galera, eu não consegui desativar o alarme, galera. Bosta, bosta, bosta. Desativei. O que que é isso, galera? O que que é isso, cara? O que que é isso, cara? O que que é isso, cara? Me explica, mano. O que que você acha que é isso, cara? O que? Vamos, vamos pro carro. O alarme do carro disparou e não tem ninguém lá, Vareco. Por que que você vai ficar aí? Vamos. Ela vestiu tua blusa? Tá, tranquilo. Vamos pra casa. Eu vou te colocar no carro. Você vai me mostrar o... Não, não tô. Tô com o dedo fora do gatilho, mano. Tá. Ó. Escuta o tio. Eu vou te levar pra casa. Você sabe... Você consegue nos levar até a sua casa? Eu não vou jogar lanterna no teu rosto porque machuca. Você lembra onde você mora? Você sabe como que nós vamos fazer pra te levar embora? Me ajuda, mano. O alarme do carro disparou. Não tinha nada lá. Mano. Vamos pra casa. Ó. Escuta o tio aqui, ó. Vamos pra casa. Eu te coloco no carro. Você vai boazinha. Se você quiser, a gente passa em algum lugar. Compra um lanche. Um... O que? O que que você gosta de comer? Doce. Bala. Bala. Doce. Bala. Nós compramos. Nós passamos no posto, né, rapaziada? Sim. Você vai com nós, boazinha? Mas tem certeza? Esse vestido é da sua mãe? Ela tava vestindo esse vestido? Tava. Que jeito que tu amanhece? Consegue escrever? Ela tem o cabelo preto? Ela tem o cabelo loiro? Como é que ela é? Ela tem o cabelo assim. E ela é morena. Ela é morena. Tô louco. E agora? Que que nós fazemos, cara? Da vida? Se nós levar ela embora, mano. Se nós levar ela embora e a mãe dela estiver aqui, cara. Você, tipo... A mãe dela às vezes tá aqui pra baixo. Daí a mãe dela sai na beira da estrada e não acha a criança, mano. Mas, mano, é uma criança, cara. Não é espírito, viado. Não, sim, mas... Isso não é um espírito. Isso é uma criança, mano. Mas a mãe dela não tá aqui, não, pô. Não tem a mãe, não. Se eu tivesse ela, parecia. Você... Ó, conta a verdade pra nós. Você veio sozinha, caminhando? Ou você veio com a sua mãe? Eu veio com a minha mãe. Tem, mãe, pô. Tem não, pô. Tem não. A minha mãe pediu pra eu ficar lá esperando ela. Na estrada? Sim. Merda. Você sabe o número de telefone da sua mãe? Não. Você mora muito longe daqui. Vocês vieram do que aqui? A gente veio caminhando. Caminhando? Então você não mora muito longe daqui. Vocês vieram caminhando. Sim. Cara, é a situação... Mano, tá... Aqui, ó. Tá tudo embolado as informações na minha mente, cara. Eu não sei. O que você acha, Vardecco? O que você acha, Wesley? Vamos entrar no consenso nós três aqui. O que vocês acham? Vamos votar nós três aqui. O que você acha? Chama a polícia, você vota. Você. Também. Chama a polícia. Melhor, eu tenho uma ideia melhor. Vamos levá-la no batalhão de polícia. Fechou? Pode ser, pode. Podemos dar um problema aí. Escuta. Estou? Estou falando, mano. A mãe dela está aqui. Beatriz. Beatriz? Beatriz? Você está aqui no mato? A gente está com a sua filha aqui. Eu me esqueço o nome dela. Como é que é o nome dela? Como é? Hã? Elizabeth. A gente está com a Elizabeth aqui. Você consegue falar com a gente? Beatriz? Você tem pai? Você tem pai? Ela não tem pai? Não tem pai não. Não tem pai? Cara, vamos pensar, mano. Pensa, pensa, Jorge. Pensa, pensa, cara. Hã? Escuta, escuta, escuta. Parem de um carro. Aqui para trás, já. Caminhou, caminhou, caminhou. Cuida ela, não sai de roda dela. Calma aí, velho. Para. Para, velho. Pega aqui, velho. Pacote de bala. Pacote de bala, mano. Olha ali, ó. Ó, Wesley. Tem pacote de bala recente. Aqui tem um pacote pendurado aqui recente, ó. Mano, esse aqui está muito estranho, mano. Está muito estranho. Estranho, isso daqui, cara. Hã? Parece, né? Tipo um... Hum, tem razão, mano. Parece que enterrar alguém, kio. Eu vou fazer um pacote pendurão aqui, ó. COPA POR mean, é, ó. Eu vou fazer.